Beleza então, pessoal? Essa é a segunda parte da sequência de aprendizagem do idioma. Hoje a gente vai falar sobre como falar. No vídeo anterior, a gente falou sobre compreensão, ok? E essa segunda parte, que é a parte da fala. Então, Felipe, como é que eu posso tornar o meu vocabulário passivo? Porque até então você tá ouvindo, ouvindo, vendo, ouvindo, vendo, compreendendo. Tudo isso é parte do seu vocabulário passivo. Como tornar esse vocabulário passivo em vocabulário ativo? Como é que eu posso fazer pra colocar em prática? Eu quero começar a vocalizar. Então esse vídeo será sobre isso. E claro, não serve, não adianta, não vai ter efeito se você ver a sequência dos vídeos e não colocar em prática. Eu sempre falo com os estudantes. Olha só, eu vou te ensinar como usar o português, ou seja, a ferramenta. Como é que você usa o português. Mas o fato de você saber usar uma ferramenta não quer dizer que você vá construir alguma coisa com essa ferramenta. Se bem que você deveria construir alguma coisa. O meu ponto aqui é, não serve aprender essas dicas e não colocar em prática, ok? A ideia é você aprender e colocar em prática, fazer alguma coisa com isso. Alcançar o seu objetivo de falar português muito melhor. Então durante a parte de compreensão, você vai ouvir muitas frases, você já vai entender muitas coisas. E tem muitas coisas que você pode simplesmente repetir. Falar em voz alta, ok? Pedaços, frases. Você está vendo um filme lá e a pessoa fala em português, você trata uma frase e você, ah cara, eu entendi perfeitamente essa frase. Eu ainda não sei como falar perfeitamente, mas vamos lá. Aí você escuta outra vez e escuta outra vez. E você repete em voz alta, ok? Tudo isso você pode fazer por sua conta. Não precisa praticar com ninguém. Nesse momento, você está em um processo de treinamento, digamos, ok? Então sempre que você ouvir uma frase, que você pensa, caramba, eu uso esse tipo de frase. Essa frase seria útil para usar no meu dia a dia. Então você vai lá, extrai, né? Você vai extrair essa frase. Você vai anotar em algum lugar essa frase. Sempre transcrever 100% correto, ok? Não tente escrever agora, porque escrever é por último. Mas se você ver como se escreve, você escreve lá. Não tem problema. O problema é quando você tenta escrever sem saber escrever. Aí você começa a escrever tudo errado com o problema e dá errado. Mas esse é um tema para outro vídeo. Então você começa a separar esse conteúdo que você já entende. Você começa a vocalizar. Você pode usar páginas de pronúncia. Tem muitas páginas que ensinam como pronunciar as palavras em português. E o melhor, não procure a pronúncia de uma palavra, só a palavra, ok? Porque geralmente essa palavra vem com outras palavras, entendeu? Então talvez você aprende como pronunciar essa palavra, mas quando essa palavra está junto com essa palavra, esse espaço aqui, você trava. Você é como... Você não sabe como falar. Então sempre procure entender, ou seja, pronunciar as palavras que estejam conectadas com outras. Tem uma página que eu vou deixar aí na recomendação que é muito boa para isso. Porque tem uma frase e a palavra que você está procurando está no meio da frase. Então você aprende como pronunciá-la sem nenhum problema. O cérebro da gente é uma coisa impressionante, ok? Em inúmeras situações, em espanhol e em inglês, conversando com as pessoas, eu nunca tinha usado certas palavras ou expressões e no meio da conversa, pum, apareceu. Mas eu já tinha visto essa palavra, eu já tinha escutado essa expressão em algum lugar. Então eu volto para a parte 1 de compreensão. Então ok, eu já ouvi essa palavra em podcast. Várias vezes os entrevistadores, conversando com os entrevistados, eles perguntam isso. Ou quando uma pessoa faz uma expressão de surpresa, eles falam tal coisa. Então isso está na sua cabeça. Então o meu ponto é, se exponha, ok? Saia, conheça pessoas. Se você tem vergonha de sair em público para ir para alguma reunião, pelo menos comece a falar com pessoas nas redes sociais, em grupos de português, tem páginas para isso, ok? Para conhecer pessoas, para praticar o idioma. E as pessoas vão querer conversar com você. Você pode fazer também intercâmbio de idiomas. Duas coisas que você pode fazer, que é muito interessante, a experiência é muito boa, e você nunca vai se esquecer disso. É algo muito bacana. É você receber pessoas pelo Couchsurfing, que é uma página de mochileiros. Então você abre a sua casa, e você fala, ou você é do Brasil, você está viajando por aqui pelo México, você está viajando aqui pela Colômbia, ou o que seja, você pode ficar na minha casa. E essa pessoa vai ficar na sua casa, você a recebe, você sai com ela, você mostra vários lugares da cidade. E claro, isso vai desenvolver uma amizade, e você pode praticar português também. E como a pessoa é do Brasil e vai estar ficando na sua casa, o Couchsurfing é como um intercâmbio de favores, digamos. Tipo, você me recebe na sua casa, e eu vou te ajudar com alguma coisa. Eu não vou somente chegar lá e, ok, essa aqui é a minha cama, maravilha, não sei o quê. Não. A ideia é você estar com a pessoa que está te recebendo. Então propiciar um momento bacana entre vocês. Sair, conhecer pessoas. Então neste momento, você vai colocar em prática tudo que você vem escutando na primeira parte de compreensão. As dúvidas que você tem. A pessoa vai falar com você, e você vai... Ah, caramba, como é que era essa palavra que eu vi naquele podcast, naquele vídeo... Aí você pergunta com outras palavras para o nativo, e o nativo vai te falar. Ah, é tal coisa. Ah, é claro, tal coisa. E aí você começa, já entendo, já começa a falar conhecendo pessoas. Outra página interessante seria a INSEC, que é onde pessoas de várias partes do mundo, nesse caso você está aprendendo português, recomendo que você receba pessoas do Brasil, é claro. Você pode hospedar pessoas, são voluntários, eles vêm ao seu país para fazer algum serviço voluntário na sua cidade, e eles ficam na casa de pessoas. E você pode ser uma pessoa que está recebendo as pessoas de outros países do Brasil, né? E só para esclarecer a diferença, ok? A INSEC é uma empresa que faz serviços com voluntários, ok? E o Couchsurfing, eu como mochileiro independente, vou para a sua casa e você me recebe, a gente passa um momento bacana e depois eu vou embora, ok? Se trata disso. Eu usei o Couchsurfing muitas vezes na América do Sul, principalmente no Chile. E foi quando eu aprendi muito, muito espanhol, falando com os chilenos. E os chilenos falam com um sotaque muito forte. O espanhol é bem difícil de entender. Mas eu ia para a casa da família do pessoal que me recebia. Eu saía com os amigos deles. Então você se expõe ao idioma, então você aprende. Então basicamente, essa segunda parte está amarrada com a primeira parte, ok? Então você primeiro compreende, depois você começa a colocar em prática, se expondo, ok? Como é que eu posso praticar? Com quem é que eu posso falar? Você já tem muito conteúdo passivo, muito vocabulário passivo. Agora é tornar isso em vocabulário ativo. Se resume a isso, a imitar, ok? Quando você está aprendendo o idioma, você tem que imitar as pessoas. Literalmente. Em português, a gente faz sons com a boca, né? Tipo, vish, af, xô, xô. E você, o que é que é isso? Quando é que essas pessoas falam isso? Então você aprende e você começa a colocar em prática. E outro detalhe muito, muito, muito importante, não faça conjugação de verbos. Lista de conjugação, não faça isso agora. E nem faça no futuro, ok? Não faça isso. Preste mais atenção em entender o contexto como um todo. A menos que sejam verbos irregulares. Então você pode fazer uma lista, mas não somente a lista de palavras, mas você vai escrever corretamente a frase com a palavra conjugada de uma forma que você vê que o verbo é irregular, ok? Mas sempre na frase. E outra vez, não se concentre tanto com a conjugação dos verbos, ok? Você vai aprender a conjugação. Você vai ver o mesmo verbo conjugado em várias formas durante a parte 1, que é a parte de compreensão, ok? Ou seja, a parte 1 está conectada com a parte 2, e vocês vão ver que a parte 3, a parte... Está tudo conectado, ok? Depois, no final disso, vocês vão falar, caramba, então eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. E é isso que acontece, ok? E você vai aprender muito mais rápido. E como eu já falei anteriormente, se você já tem um nível de português, se você já entende, não importa. Essas recomendações você pode aplicar para qualquer nível, ok? Para você aumentar a sua capacidade de se comunicar no idioma que você está aprendendo. E claro também, por último, eu estou fazendo um vídeo mais extenso, ok? Mas eu quero deixar tudo bem claro, para que vocês entendam bem. Repetição é crucial, ok? Todos esses pontos vocês têm que repetir todos os dias, todos os dias, horas por dias, praticando sempre. Qualquer coisa, qualquer coisa que você queira aprender. E aprender bem, chegar num nível bom, que as pessoas olhem para você e... Nossa, cara, você fala muito bem, eu queria falar assim como você. Toda vez que eu te escuto falando, eu fico, caramba, eu queria falar assim também. Para chegar nesse nível, exige muita repetição. Então você tem que estar disposto a fazer isso. A trabalhar com muita repetição. E como eu já mencionei em um vídeo anterior, em outros vídeos que eu gravei, disciplina, motivação e autoconfiança. É o que você precisa, ok? E repetição, é claro. Então beleza, isso é tudo por hoje. No próximo vídeo, fique atento, ok? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre leitura. Como aprender a ler em português. Como melhorar a minha capacidade de ler em português. Beleza? Então até o próximo vídeo, abração, tchau, tchau.